eu tô aqui com mais um vídeo para vocês galera e agora você trazendo a doi games no twitter galera aqui está meu twitter é eu criei ele hoje né eu estarei na descrição para vocês e me adicionarei para acompanhar estarei postando coisa neles aí que nem eu já tenho cinco seguidores e tal eu dei um tweet aqui né um black né aqui né a gente conseguiu uma pessoa já seguindo o fax pra gente o épico tem que ser um jeito que é revolucion pronto seguindo ele agora aí né agora aí né estarei na descrição para vocês aí que tem o twitter aí para acompanhar o canal né mas caso você não queira abrir a descrição estarei falando agora aqui para vocês né deixa só carregar aqui né o twitter do canal né o twitter é arroba arroba radoio t o twitter deixou assim né e eu não sei a gente ainda mas depois eu vou né mas deixa assim mesmo né arroba radoio t né vou lá sigam lá caso vocês que vocês queiram que eu sigam vocês aí eu sigo aí só deixa aí nos comentários e tal aí né tá radoio games tm hashtag rdc 500 a tag do canal e é tanto aqui onde eu moro meu nascimento nasce em 2000 nasce em 2002 só que que seu puto nasce 2002 não ia aqui do canal né né o vídeo já ficando por aqui galera se gostou deixe seu like se inscreva no canal caso não se inscreva no twitter compartilhe para seus amigos galera o vídeo é deixando por aqui falou E aí E aí